Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro que está com negociações muito avançadas para reforçar o Coritiba Estamos falando de Bruno Viana, 27 anos de idade que pertencia ao esporte de Portugal Estava jogando no futebol chinês e chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje vamos ver números do jogador na última temporada Vamos comparar com os zagueiros que atuaram pelo coxa no ano passado Ver seu histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneas, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar com o nosso cupom UFB sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Bruno Viana Na temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que ele tem 27 anos de idade 1,87m, estava jogando no Wuhan River Equipe da primeira divisão do futebol da China Vamos lá 22 partidas, 21 delas como titular 4 gols marcados 1 assistência Ganhou 64% Dos duelos defensivos Número dentro da média Normalmente a gente descobre que os zagueiros ficam de 60 e 65% no mínimo É o número dentro de uma média razoável Ganhou 59% da disputa de bola por cima Que não é um número legal, está abaixo dessa média que nós falamos Retomou a posse de bola em média 9,4 vezes A cada 90 minutos Daqui a pouco a gente conversa melhor sobre esse fundamento Acertou 89% Dos passos que tentou Cometeu 17 falos Tomou 9 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez do Bruno Viana Na temporada de 2022 Galera Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo O que vocês acharam do desempenho do jogador Nessa temporada Claro que eu vou trazer mais informações Também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então lá na Centauro, galera Tá rolando o nosso cupom O FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Se eu fosse você Corria lá pra aproveitar Bom Voltando pro Bruno Viana Na temporada de 2022 Bem, pessoal Tava jogando no futebol chinês A gente sabe que é uma outra exigência técnica É outro tipo de calendário O futebol chinês ficou meses parado Também recentemente Por problemas Lá no campeonato Então vem De uma temporada que pouco jogou O Bruno Viana Por mais que fosse titular Lá no One River E fica difícil a gente avaliar um pouco Como é que chega o seu momento Lá dentro do contexto do futebol chinês Ele foi bem Tava o João Rendendo bem No One River Mas vai ter que se readaptar O futebol brasileiro Esteve por aqui Em 2021 Ficou um pouco difícil A gente fazer uma projeção Em relação ao momento Técnico e físico Do jogador Porque tava jogando numa liga Muito diferente da nossa Que já teve uma paralisação grande Por problemas extracão Tá bom? Beleza, galera Ficou faltando aquela questão Das recuperações na posse de bola Falei no primeiro quadrinho O número Pra vocês E fiquei devendo A gente conversar um pouco mais Pra não ficar só Tá acima Tá abaixo da média É legal comparar com os zagueiros Que você viu Na temporada passada Com a camisa do Coritiba Então chama na tela Pra gente conversar Comparador estatístico Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Bruno Viana E estou comparando Com quatro zagueiros Que atuaram pelo Coxa Na temporada de 2022 A gente percebe Que esse 9,4 Do Bruno Viana Deixaria ele na frente De todo mundo Que atuou pelo Coritiba Na temporada passada É claro Os quatro zagueiros Do Coxa Jogaram o Brasileirão O Bruno Viana jogou Com o governo chinês É um pouco diferente mesmo Fica um pouco difícil De comparar Mas só pra vocês terem Uma noção Que esse 9,4 É um número positivo É um número acima da média Aqui no Brasil Tudo bem que o Henrique Principalmente Não teve um número Muito alto O Delos Santos O Chancelou O Castanho Ficaram ali Beirando 8 9 recuperações em média A cada 9,3 minutos É um número razoável O Bruno Viana Chegaria bem Nesse quesito Nesse fundamento Pra reforçar o Coritiba Caso tivesse em 2022 Esse mesmo desempenho Jogando no Brasil Tá bom Show de bola Futebol chinês Na temporada de 2022 Em 2021 por exemplo Ele esteve Aqui no Brasil Jogou pelo Flamengo Jogou no futebol da Rússia Esteve muitas temporadas Jogando no Braga De Portugal Como vem sendo a carreira De Bruno Viana Como vem sendo os números Do jogador Resposta na tela Pra gente conferir juntos Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Bruno Viana Como atleta profissional Vamos lá Temporada de 2018-19 Jogando pelo Sporting Braga 44 jogos Todos como titular Nenhum gol marcado E 10,8 Nas recuperações Da posse de bola Número bom 19-20 Também pelo Braga 49 jogos Todos como titular Um gol marcado 10 recuperações em média A cada 90 minutos Temporada 20-21 Também pelo Braga Antes de vir para o Brasil Nosso quadrinho falando Por 2021 Nós vimos de perto Jogando no Flamengo Fez até uma quantidade Razoável de partidas 40 jogos no ano Mas não foi bem A torcida do Flamengo Pegava muito no pé Do Bruno Viana Cometeu muitas falhas Em momentos cruciais Com a camisa O Rubenengo definitivamente Não agradou Enquanto esteve aqui no Brasil Nessa sua segunda passagem Depois de ter jogado No Cruzeiro Lá atrás Voltando para mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Bruno Viana Para reforçar o Coletivo Bem pessoal O técnico Antônio Oliveira Gosta muito Do jogador Ele tem até algumas Características diferentes Para zagueiro Um cara que tem até Um bom trato Com a bola no pé É um zagueiro que sabe Jogar com linha alta Ocupa normalmente O lado esquerdo Da defesa Eu acho que é uma aposta Que o Coletivo está fazendo É um cara que já teve Um bom momento no Cruzeiro Teve bons momentos Em Portugal Mas desde 2021 Ele caiu um pouco Seu desempenho Jogou bem pelo Flamengo Esteve agora No futebol chunês Então eu vou classificar Como uma aposta Não vou dizer que é uma Contação horrorosa Que o Coletivo está fazendo Mas é uma aposta Que eu fico com um pezinho atrás Principalmente pela experiência Que ele teve em 2021 Com a camisa do Flamengo Claro O Coletivo agora é outro contexto É um time que deve Suspor menos Deve jogar Muitos jogos No Campeonato Brasileiro Resguardando um pouco mais A sua defesa Às vezes favorece um pouco O defensor Mas mesmo assim Você não conseguiu Ficar empolgado Com essa contratação É um jogador Que tem potencial Mas pelo seu histórico Recente Vou falar que é uma aposta Arriscada Que o Coletivo está fazendo Tá bom? Dei a minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor Se gostou dessa contratação Concorda? Discorda? Da minha opinião Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!